Olá, galerinha! Tudo bem, galera? Bem, bem, bem? Aqui é o tio Marcelo e a gente vai continuar brincando muito com a música e vencendo essa quarentena com muita alegria dentro do coração. Olha, quero mostrar pra vocês hoje uma coisa muito legal, porque tá chegando o dia do circo e a gente vai brincar muito com a música do circo, já, já. Mas antes, eu vou ensinar vocês a fazer um chucarinho pra gente curtir com a música. Olha como é fácil. Eu peguei um pote de requeijão, mas pode ser pote de maionese, pode ser a garrafinha da Coca-Cola do Guaraná, aquela pequenininha. Você sabe qual é? Pois é. O que você vai fazer? Você vai pedir o papai, a mãe, vovó, a tia, quem tiver com você, pra pegar grãos. Eu usei feijão, mas você pode usar milho, você pode usar arroz, você pode usar o grão que você tiver. Olha como é fácil. Coloquei um pouco, não coloque muito. Coloquei um pouco, fechei, bem fechadinha. Aí você vai pedir à mamãezinha, mãe, arruma um durex. Aí a mamãe vai pegar um durex, ó, e vai colocar aqui, ó. Bom, olha. Colocou, colocou. Ih, que legal! Olha, muito legal. E aí, ó, você vai junto com a mamãe e com o papai, vai apertar. Aperta, 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 aperta. Bem legal. Caramba, apertei bem legal. Show! Olha, fizemos. Fizemos o nosso chucário. Se for com aquela garrafinha, você aperta, pede o papai que é muito forte, pede a ele que ele aperta muito aquela garrafinha, pra que você tenha que pintar. Muito legal. Aqui, ó, nosso chucário especial, pra que a gente possa cantar com a música do circo. Vamos cantar comigo? Ó, presta atenção que na hora que tem que falar assim, laia, laia, rei, tem que dar um pulão. Quero ver quem é que vai pular mais. Se é você, se é a vovó, se é o papai, se é a titia, se é a vovó, se é todo mundo. Quero ver. Nosso amigo de hoje não será o violão, nem a flauta, nem o pandeiro, nem... Ah, olha só. Fiz outro chucário, ó. Um grandão, de milho. Que legal. Bom, vamos lá. Nosso teclado. Com o som de... Piano. Muito bem, aquele que falou que o som está no som de piano. Vamos lá. Chegou, chegou, tá na hora da alegria, chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia, o circo tem palhaço, tem, tem todo dia. O que o som de palhaço tem palhaço, tem palhaço, tem palhaço, tem palhaço, tem palhaço. De abacaxi não faz xixi Na sua vovó nosso circo é o maior Vamos repetir esse lalaiá laia pra ficar bem legal Láia laia rei Muito legal! Espero que tenha curtido bastante E nós vamos brincar muitas e muitas vezes mais Agora lembrando, lave as mãos, álcool em gelo Fala pro vovó e pra vovó não sair de casa E já já a gente vai estar junto Juntinho Pra que a gente possa curtir de montão e brincar muito Se liga na maionese, hein? Tchau, galera! Um beijo, um queijo! Tchau!